Quem foi que disse que vai dar tudo errado Deixou poeira no quarto Quem vai lembrar de Zanzibar Quando você se mandar Um dia a menos, um dia a mais Pras plantas que você comprou, tanto faz Um sonho a menos e a noite cai Lágrimas pesam demais Quem foi que disse que isso não era nada Até fizeram piada Que no início tudo iria ser fácil E te deveram um abraço Um dia a menos, um dia a mais Pras plantas que você comprou, tanto faz Um sonho a menos e a noite cai O tempo é curto demais Disseram que na vida basta ser forte Mas não contaram com a sorte Até aqui ninguém falou de amizade E nem sentiram vontade Você não pode seguir assim Deixando o medo vir em dias ruins Não pense mais em desistir O filme ainda passa muito longe do fim O filme ainda passa muito longe do fim O filme ainda passa muito longe do fim Tchau